O livro que foi recém-lançado promete resgatar a prática de novenas. Além do novenário, a obra destaca depoimentos de personalidades católicas sobre graças alcançadas por meio dessa forma de oração. E é sobre isso a entrevista que o nosso repórter Alex Rodrigues traz pra gente agora. Tema muito importante, não é mesmo, Alex? Que é isso, hoje o assunto que vamos abordar é muito especial, principalmente pra quem acompanha diariamente a nossa programação. Aqui na TV Pai Eterno e aqueles católicos mais tradicionais, porque vamos falar sobre novena. Ao longo do dia temos várias aqui na nossa programação. E a minha biblioteca católica tá com um livro super especial incentivando essa ação, essa tradição dos católicos. E eu tô aqui com a Vitória Ferreira pra falar um pouco mais com a gente sobre isso, porque a obra é o novenário. É isso, né, Vitória? Boa noite, bom ter ela com a gente. Isso mesmo, boa noite, é um grande prazer, uma honra estar aqui. E nós estamos lançando aí o novenário, né, são mais de 80 novenas aí compiladas num produto riquíssimo. E o que é o novenário? Explica melhor pra gente, Vitória, o que tem de conteúdo nessa obra? Até pra que as pessoas possam, de repente, se inteirar mais, de repente buscar saber mais e até adquirir essa obra da minha biblioteca católica. Claro, o nosso novenário, ele é uma obra que é um resultado de um trabalho de um ano intenso, né, de pesquisas, estudos. E as novenas, elas foram escolhidas a partir de livros e publicações de dioceses e paróquias em diversos idiomas. E o nosso novenário, ele é um convite pra redescobrir e vivenciar a riqueza da tradição católica, fortalecendo a fé e a devoção de todos. E, além do mais, o nosso novenário tem mais de 800 páginas e também conta com um imprimaturo, né, que garante a autenticidade e aprovação de autoridades eclesiásticas. Exatamente. Até sobre isso, esses depoimentos, vamos colocar assim, dessas personalidades católicas que estão presentes no novenário, conta um pouquinho pra gente, até de certa forma um spoiler aí, de como é que são esses depoimentos, de repente, quem são essas personalidades, dá pra trazer um pouquinho pra gente? Claro. Se as pessoas quiserem acompanhar a nossa página, a minha Biblioteca Católica, lá elas vão poder conferir aí diversos testemunhos de parceiros nossos, como o Joaquim, como o Juliano Casarré, o padre Marlon Múcio. Tivemos aí também um testemunho lindo do doutor Paulo Pacheco, da novena de Santa Terezinha, tem a Ana Lídia Lopes, também trouxe o seu testemunho, tem diversas pessoas aí, autoridades também, que estão junto conosco, nos ajudando a compartilhar, né, cada vez mais essa mensagem da importância da novena pra nós católicos. Vitória, tem algum, assim, especificamente, que chama mais a sua atenção, que você olhou, assim, desses depoimentos e falou, nossa, esse aqui me marcou, tem algum, assim? É interessante, porque nós falamos bastante sobre diversos santos, né, e cada um aqui tem o seu santo de devoção e busca também, tá realizando a novena não só pra alcançar uma graça, mas justamente pra se aproximar do seu santo, pra se aproximar de Deus, né, e a novena, ela traz essa importância de tirar o momento também pra refletir a respeito, não somente estar fazendo ela de uma maneira automática, mecânica, mas de refletir a respeito das orações, de estar trabalhando a paciência, de estar trabalhando diversas virtudes, e nós temos aí nesses relatos dos nossos parceiros e dos nossos assinantes, muitos testemunhos riquíssimos acerca de vivências através da novena, tanto de graças que as pessoas alcançaram, tanto de caminhar espiritual, de crescimento, de fé, né, de voltar pra igreja, de se aproximar de Cristo, de estar aí caminhando rumo à santidade. Então, ao acompanhar aí o nosso perfil, as pessoas vão poder estar vendo esses testemunhos, particularmente, tem muitos comentários ali em algumas publicações nossas de parceiros que me tocaram muito a respeito, principalmente da novena de Santa Terezinha. Então, as pessoas realmente estão junto com a gente, né, a gente nota que as pessoas estão trazendo os seus relatos, estão trazendo as suas experiências e compartilhando também um pouco da importância da novena. Como você bem disse, é um livro com vários detalhes, muitas páginas, muito conteúdo, e entre esse conteúdo tem alguma orientação especial também acerca das novenas, que são tão tradicionais, são feitas pelos nossos antepassados até, eu me lembro com muito carinho da minha avó, que tinha esse costume de fazer ali várias novenas por intenção de alguma coisa, mas tem alguma orientação extra, especial, que foge desse comum? Sim, então, no nosso novenário, cada novena, ela é acompanhada de uma introdução adaptada da enciclopédia católica sobre a origem desse tipo de oração. Então, nós temos aí diversas novenas para muitos santos, em cada início de novena vai ter essa introdução aí. Também temos a orientação de Santo Afonso de Ligório acerca da disposição necessária para realizar uma novena, da importância de nós estarmos em um estado de graça, da importância de nós buscarmos o Espírito Santo no momento de realizar uma novena. Nós temos meditações sobre a vida dos santos e as festas da igreja. É realmente um produto aí muito completo e riquíssimo. E num mundo que está cada vez mais digital, é importante esse tipo de conteúdo para nós que somos católicos. E para fechar aqui, Vitória, já agradecendo você mais uma vez pela oportunidade, pela participação conosco aqui na programação da TV Pai Eterno. Temos várias novenas ao longo do dia para que o telespectador possa acompanhar de qualquer parte do Brasil e do mundo. Existe, por parte da minha Biblioteca Católica, algum plano de extensão desse conteúdo sobre as novenas, do novenário? Já existe algum projeto para vir mais conteúdos desse tipo? Olha, nós estamos sempre trabalhando em novos conteúdos, em novos tesouros católicos para enriquecer a jornada de fé dos nossos assinantes, das famílias brasileiras. Então, nós estamos sempre buscando trazer novidades. E mais do que isso, está resgatando os tesouros da tradição católica. Como você mesmo mencionou, a novena é uma tradição que nos lembra muito os nossos avós, nos lembra muito as pessoas mais velhas. Então, a gente trouxe realmente o novenário como uma forma de resgatar essa tradição, de reavivar ela. Porque a gente vem percebendo que muitos fiéis, talvez, já não tenham mais esse acesso fácil ou profundo a essas orações, que eram passadas de geração em geração. Então, o nosso objetivo foi justamente resgatar esse tesouro espiritual, reunindo não apenas as novenas, mas também ensinamentos e meditações que possibilitem aí uma experiência de devoção completa e enriquecedora. Legal. Vitória, muito obrigado, viu, pela sua participação. E para fechar agora, definitivamente, quem quiser o novenário, pode procurar onde? Quem quiser o novenário, pode procurar em minha Biblioteca Católica, no Instagram, ou também no nosso site, bibliotecacatolica.com.br. Combinado, então. Eu mesmo já vou fazer isso agora, já encerrando essa entrevista e correndo para lá, viu, Casey? Volto com você aí no estúdio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.